O que eu gostei do curso é que ele é bem claro, não fica dando voltas para depois falar o que vai direto ao ponto. Gostei disso, ele é bem simples no sentido de sofisticação para isso, ao mesmo tempo que ele consegue abordar todos os conceitos que precisam ser abordados. Mas do mais, cara, tá fera, eu não tenho nada a falar aqui. Inclusive a qualidade da imagem, do som, dos detalhes me chama bastante atenção e vale a pena, recomendo quem assim é, quiser.